Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer, sou Lucina Nascimento, oi Rian, oi gente, pessoal, hoje é dia de receita e o calor tá pegando, então eu trago hoje uma receitinha super refrescante pra vocês aí, vamos fazer um sorvete com apenas 4 ingredientes aí de suco tangue, gente, mas que fica maravilhoso, super cremoso mesmo, vocês vão amar essa receitinha, e é super simples mesmo de fazer, e pra dar início, gente, vai precisar de um liquidificador, tá? Então eu vou fazer dois sabores, eu vou fazer o sabor uva e o sabor maracujá, e pra cada receita, a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de chantilly, se você não quiser usar o chantilly, pode usar duas de creme de leite, tá bom? E a outra mesma coisa, né? Uma de leite condensado, um chantilly que tem que tá bem gelado, viu gente? Quase empedrado mesmo, e um creme de leite, e vou usar o suquinho tangue uva. Então vamos fazer primeiro o sabor uva, né? Se você quiser pode fazer só uma receitinha, né, Rian, com o sabor da sua preferência, e vai ficar tudo certo, ó, mas aí eu vou fazer dois pra ficar mais coloridinho, né? E é isso, eu vou colocar aqui o leite condensado, a caixinha toda, o creme de leite, também o nosso chantilly que tá aqui, ó, empedrado mesmo, ó gente, bem geladinho mesmo, e o suco de uva. E agora é só bater tudo, muito bem batidinho ali, e ó, aí agora eu vou bater ali e já volto com vocês. Então ó pessoal, totalmente batido, olha gente como fica, né? Super cremoso, já fica com uma consistência legal, e agora aqui eu vou tá colocando um pouquinho de granulado, ó, e a gente vai mexer e colocar aqui nos copinhos. Vou só dar uma mexidinha aqui, ó, vem coisa bem rápida mesmo, já vamos pegar copinho, gente, pode ser copinho descartável, pode ser uma vasilhinha aí, qualquer coisinha que vocês quiserem colocar, não necessariamente tem que ser os copinhos, né, Rian? Mas como eu quero fazer assim, individualzinho, ó, e é isso, aqui agora a gente vai despejar, ó, mostrar pra vocês, eu vou colocar metade, como a gente vai colocar dois sabores, né, Rian? Sim. Então eu vou colocar metade em cada copo, pra gente vir depois com a outra, vou só ver quanto vai dar aqui e já volto. Então ó pessoal, coloquei aqui nos copinhos metade, então nos renderam aqui nove potinhos, agora eu vou levar pra geladeira e volto já pra gente bater o restante, tá bom? Então ó pessoal, pra segunda camada, o segundo sabor, a gente vai usar também uma caixinha de leite condensado, que eu já despejei aqui, vamos usar também uma caixinha, a mesma coisa, só vai mudar mesmo o sabor, né, Ria? Então aqui o chantilly, super geladinho, ó, pra já dar aquela adiantada, e agora o suco, eu vou usar o de maracujá, como eu disse, gente, pode usar o sabor que você quiser, fazer do sabor preferido. O suco de atividade. Exatamente, e o sabor preferido, né? Agora mesmo o processo, vou ali bater e volto pra gente colocar no copinho. Então ó pessoal, super batidinho ali, parece um mousse, né, Rian? A consistência dele, ó, bate por uns três minutinhos, também vamos colocar um pouco de granulado aqui dentro, pra dar aquele charme, que a criançada agradece. Então ó, que dia das crianças tá vindo aí, né gente? Vamos fazer aí essa receitinha deliciosa, que eles vão amar. E agora a gente pega aquela parte que já tava ali, gelando, né? E vamos despejar essa outra parte sobre essa, olha gente, é isso, olha que delícia. Vamos terminar aqui pra vocês verem. Então ó pessoal, olha a lindeza que fica. E o bom que é só mesmo gelar, ele já é cremoso, ele só vai pegar um pouco mais de consistência no congelador. Então meia hora, se quiserem deixar, eu tenho que preferir, mas meia hora, quarenta minutos, já vai tá prontinho. E é isso, vou levar ali e já volto com vocês. Voltamos pessoal, depois de trinta minutinhos, com essa delícia aqui, né, Rian? Vale lembrar que quanto mais tempo ficar na geladeira, ele vai ficar mais consistente, né? Assim, o bom que ele não pedrifica, então ele vai continuar cremoso, mas bem mais geladinho. Mas como eu quero já finalizar aqui com vocês, né? Então vou pegar uma aqui, olha isso gente, todo delicioso, né? Olha gente, sem gelar muito já tá assim, com essa consistência de mousse, olha isso. Que delícia, né? Tô aqui babando, olha só. Nossa! Gente do céu, pensa na cremosidade, maravilhoso mesmo. Então é isso, super simples e fácil de fazer. Espero muito que você tenha gostado da dica, tá? Se gostou, não esqueça, né, Rian? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, Porque esse verão tá aí, o calor tá pegando E vale muito a pena, né, Rian? Sim. Porque é incrível, derrete na boca, nada enjoativo, perfeito mesmo. Então é isso, fica com essa imagem linda de hoje Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui! Tchau, 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 tchau.